Tamires Assis, a fé do Davi, se pronuncia e fala sobre graves acusações envolvendo o seu nome. Inclusive, ela foi bastante ríspida a respeito das pessoas que estão falando, usando o nome dela, para tentar reverter uma situação que aconteceu. Bom, vou explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes e o que está acontecendo. Uma fã do Davi, a Letícia Ribas, ela resolveu se pronunciar e supostamente, supostamente, para que fique bem claro, resolveu entregar alguns podres do Davi, onde ela fazia algumas revelações falando a respeito dessa postura do Davi recentemente, como se eles não estivessem gostando dessa postura do Davi e meio que afirmando que ele estava saindo com prostitutas e também se envolvendo com pessoas que cometeram alguns delitos. E aí, pessoal, a gente vai revelar o que de fato aconteceu, inclusive com o pronunciamento da Tamires Lima, confirma mais ainda, Tamires Assis, confirma mais ainda tudo aquilo que a gente já vinha falando, inclusive a respeito do que eu falei na live hoje mais cedo, tá? E aí, como eu disse, que tinha alguma coisa intencional, que tinha alguma coisa que muito em breve iria se revelar, se revelou. E com o pronunciamento da Tamires, que eu vou trazer aqui para vocês, isso se confirma e eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês, tá bom? Então já chega deixando seu like, já chega compartilhando esse vídeo o máximo que você puder. Não esquece, você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias. Combinado? Bom, pessoal, seguinte, vamos por partes, porque temos áudios, temos um vídeo da suposta amiga da mãe do Davi, que decidiu revelar alguns detalhes. Então vamos por partes para que vocês não fiquem perdidos nessa história toda, porque tudo que vem acontecendo é muito sério e essa tentativa de limpar a imagem do Davi depois que ele perdeu os seguidores, depois que ele tomou um prejuízo diante do contrato que ele perdeu também, isso vem acontecendo e é lógico que a gente precisa colocar em pauta tudo isso aqui, porque, olha só, é tanta coisa que vem acontecendo, inclusive a Raquel Brito, a irmã do Davi, resolveu falar que ela foi hackeada de novo e a gente sabe muito bem que toda vez que tenta se prejudicar o Davi, supostamente prejudicar mais coisas que ele mesmo faz, ela é hackeada, o Instagram do Davi é hackeado também, então vamos por partes, vamos entender o que está acontecendo. Primeiramente a gente vai colocar aqui o áudio dessa fã do Davi, que na ocasião ela também é administradora de um fã clube e esse fã clube faz alguns direcionamentos da imagem do Davi e aí você já percebe algo nessa situação, esse fã clube é responsável por direcionar a imagem do Davi, ou seja, encaminhar a imagem do Davi para o lado bom, entende? E aí ela fez algumas revelações após falar sobre os rumores acerca do término do ex-BBB com Tamiris Assis, alegando que ela era garota de programa. Olha só esse áudio que vocês vão ver a partir de agora e aí a gente vai falar o que a Tamiris Assis revelou diante disso tudo, tá? É porque ele fez aquele stories falando estava tudo bem entre eu e a Mani, deem uns beijinhos já na minha nega pessoal, estou aqui trabalhando gravando aqui o documentário, desde aquele dia, quando na verdade o pau tinha atorado lá no hotel, que segurança teve que separar e tudo. A verdade é essa. Meu irmão, gente, vamos acordar, sabe? Vamos acordar. Muita coisa deu para justificar, muita coisa a gente consegue compreender, mas agora essa questão não dá para compreender. Não dá. E não adianta ficar falando que ah, eu vou soltar mais uma verdade aqui, eu vou soltar mais uma e essa vai doer. Estão aí falando, eu vi vários, vários, eu vi várias postagens aí hoje, de ontem para hoje, falando que Davi descobriu que a menina lá é prostituta e que isso aconteceu, tá? Que estão falando que a menina lá é prostituta e que por isso que ele largou, largou ela no aeroporto. Vocês sabiam que há duas semanas atrás o Davi estava com uma prostituta e a gente ocultou isso, a gente guardou isso, há sete chaves para isso não ir para a mídia e isso não acabar com a imagem de Davi? Será que ele está se importando realmente com isso? Vocês sabiam que Davi há três semanas atrás estava andando de jet ski com uma mulher que é envolvida numa polêmica de assassinato entre empresários lá de Salvador? Vamos falar a verdade aqui, meu povo, porque isso são coisas que a gente não falava aqui nos spaces. E aí a gente foi lá para o Clubhouse para poder ter privacidade e poder conversar sobre essas coisas e a galera do Fendo ficou julgando a gente. Mas isso ia para mim. Inclusive, pessoal, depois desse áudio, ainda temos uma suposta amiga da mãe do Davi que resolveu, via público, depois de todo o acontecido, se pronunciar e revelar a verdadeira face da Tamiris Assis. Inclusive, quem pediu essa amiga para se pronunciar foi a própria mãe do Davi que teria pedido ela para relatar algumas coisas referentes ao que o Davi descobriu. Por que não apareceu o próprio Davi? Isso eu não sei. Mas vamos ver o que a amiga da mãe do Davi falou. Estava tudo programado para destruir com a vida do menino. Só que Deus é maravilhoso. Uma pessoa de confiança do Davizinho falou e comunicou ele antes que ele tinha caído numa armadilha dessa golpista. E ele automaticamente ligou para ela avisando que não viesse, que ele não ia ficar junto, porque ele não estava bem. Mas ela, como já tinha combinado com a equipe do Léo Dias de fazer toda essa safadeza, porque as passagens do jornalista, se vocês forem verificar lá, estava vindo para Salvador. Toda a equipe do Léo para Salvador para fazer toda essa reportagem, toda essa sacanagem com o Davizinho. Só que quando o Davizinho disse que não viesse, mesmo assim, ela veio e desceu em Brasília. Aí o Davizinho disse, pode voltar, que não tem condições nenhumas da gente se falar. Ela disse, mas eu não tenho passagem, não tenho hotel. Ele disse, eu pago. Pagou tudo de volta. Entende? Essa mulher foi uma isca. Agora eu quero saber, eu estou assim, quero saber que o Brasil fale para mim quem foi que indicou essa mulher para o Davizinho. Porque essa pessoa que indicou, ela faz parte da quadrilha. Ou ele faz parte da quadrilha. Entendeu? Porque queria destruir o Davizinho ou queria ficar no lugar do Davizinho. E aí, meu povo, eu tenho certeza que vocês acharam isso tudo muito estranho. Não é mesmo? Uma fã do Davi, que é administradora de uma página de fã-clube do Davi, ela vem a público e revela alguns podres do Davi. Isso não me cheirava mal. Isso, com certeza, era alguma coisa arquitetada por eles mesmo para tentar limpar a imagem do Davi como que ele não prejudicou a Tamiris. Como que ele foi o cara que percebeu que ela era garota de programa e por isso ele desistiu de última hora porque descobriu que ela trabalhava com isso. mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Inclusive, a Tamiris Assis, ela resolveu se pronunciar. Olha só o que ela disse a respeito disso tudo. Estou sendo atacada na minha honra, na minha imagem, na minha profissão e na minha condição de mulher. Eu afirmo e reafirmo. Internet não é terra sem lei. Os responsáveis serão punidos. E aí, pessoal, a gente percebe nitidamente que a Tamiris, ela está sendo injustiçada nessa história toda. Diante de tudo que aconteceu, ela envolvendo o Davi, a gente percebe agora uma tentativa desses fãs do Davi ou até mesmo, quiçá, alguém envolvido ali da assessoria do Davi, a RB assessoria, talvez possa estar envolvido nessa história toda por trás disso tudo. Porque a gente bem sabe quem gosta de ficar lá no X, no X, falando algumas coisas em chamadas, não é mesmo? No Space, não é mesmo? Então, a gente percebeu nitidamente que tudo isso tinha acontecido. Inclusive, a gente vê aí imagens da Tamiris já acionando os advogados dela e falando que vai punir as pessoas que inventaram toda essa história a respeito do nome dela. E a gente vê que ela vem repostando várias pessoas pessoas que se identificaram com a história dela e que entenderam que ela está sendo vítima dessa história toda. Por quê? Porque pegaram a imagem dela, colocaram esse álibi de que ela é garota de programa simplesmente para limpar a barra do Davi. E supostamente colocando que a fã do Davi estaria com raiva do Davi e por isso decidiram entregar alguns podres do Davi. Meu povo, se vocês não perceberam, agora não resta dúvida para vocês, não é mesmo? Não vai restar mais dúvidas porque está esclarecido tudo o que aconteceu, inclusive com o pronunciamento da Tamiris, a gente percebe nitidamente que foi isso e eles estão tentando de uma certa forma limpar a imagem do Davi, mas para isso precisa prejudicar a imagem de uma mulher que nessa história toda foi vítima do Davi e agora está sendo vítima de um lixamento virtual na internet. A verdade é essa. Agora, não sei vocês o que pensam, não sei vocês o que acham a respeito disso tudo, já comenta aqui embaixo o que vocês acham e vou falar para vocês, vou adiantar aqui o meu pensamento, isso é uma sujeira, é uma sujeira impagável, não tem nada que pague essa sujeira que estão tentando fazer com essa Tamiris Assis. Agora, comenta aqui a sua opinião, não é mesmo? Comenta aqui o que vocês acham a respeito disso tudo. Lembrando pessoal, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, até mesmo para mais pessoas saber a verdade do que está acontecendo, inclusive com o pronunciamento da Tamiris e aí é lógico a gente alcançar mais pessoas assim, crescendo aqui na plataforma, tá bom? Então faz isso, ajuda o meu trabalho, você que é novo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e nem os próximos vídeos aqui do canal. Combinado? Pessoal, vou ficando por aqui, é lógico que eu agradeço demais a presença de vocês, a audiência de vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu? Fui!